Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia Adranchik e hoje eu estou trazendo um vídeo rapidinho com uma dica sobre tricô. No caso, eu tinha dito, eu tinha prometido que iria explicar a diferença entre frente e verso de pontos. E aqui no caso, no tricô, eu trouxe um pedaço feito todo em ponto meia, que eu falo para vocês que meia parece aquela meia que a gente compra, aquela meia esportiva, né? Ou então meias de lã, geralmente a gente faz nesse ponto, né? Esse é o lado direito, considerado o lado direito do tricô, o ponto meia. E no caso, o avesso é o que chama de ponto tricô. É o ponto cheio de barriguinhas, cheio de ondinhas, como preferir chamar, ok? Então, quando a gente faz a mistura dos pontos, né? A mistura da frente, fiquei até gaga, a mistura da frente com o verso, que saem os pontos desenhados em tricô. Isso, entre outras variações, né? Mas aqui no caso, eu estou falando sobre pontos, os pontos básicos, meia e tricô. Então, gente, essa regra, na verdade, ela serve um pouco para o crochê também. No crochê, eu vou fazer um vídeo específico também, só para explicar a frente e verso em crochê. E no crochê é a mesma coisa. O lado avesso, ficam barriguinhas, fica, ele fica mais gordinho, é um ponto que é menos reto. O lado direito dos pontos é sempre mais retinho. E isso você vai percebendo, como eu falo, com a prática do ponto, entendeu? Com o desenvolver, com o caminhar da sua prática em tricô ou crochê ou nos dois, ok? Então, gente, basicamente é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, me procura, que basicamente é isso mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo.